oláááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Para você dormir, 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 dormir. Não esqueça de deixar o seu like. Eu vou falar algumas palavras que talvez te cause alguns aibios. Feche seus olhos e relaxe, relaxe. Boca. Boca Boca. Boca 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 Smooth 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 hard Smooth e smaaf, e smaaf e smaaf, e smaaf brilho, brilho toki buku toki a 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 buku Taqui a pouco, taqui a pouco. Sou soos, sou soos, sou soos, sou soos, sou soos. Soap soaps Soap soaps Soap soaps Soap soaps Soap soaps Trigus 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 Tricus 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 Vamos lá, vamos lá. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. 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 Relaxe, relaxe, relaxe. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham relaxado, relaxado. Com bastante sussus, sussus nos seus ouvidos, nos seus ouvidos. Sussus, beijos, beijos e até a próxima.